Hey galera, no vídeo eu assisti para mais um vídeo e hoje eu vim ensinar a vocês a como ganhar Robux grátis, gente, isso mesmo. Muitos estavam me perguntando como é ganhar Robux grátis, cara foi sorteio de Robux, onde você ganha esses Robux? E eu vim mostrar pra vocês hoje, claro que os sorteios que eu faço é minha amiga, mas é realmente esse aplicativo, dá mesmo pra ganhar Robux. Então, vamos lá comigo, gente. Então galera, agora você vai entrar na Play Store pra baixar o aplicativo, vou deixar o link dele na descrição do vídeo, se você não conseguiu achar, então vou deixar ele na descrição. Você pesquisa Robux Free, vai aparecer muitos aplicativos de Robux grátis, tipo, muitos aplicativos mesmo, que a Play Store tem muitos. Mas você vai nesse aqui ó, Free Robux Loto 2020. Eu já instalei ele, mas ele é grátis, tá? E olha os comentários, gente, é tudo positivo, que dá certo, então só basta tentar ter paciência. Aqui você vai apertar aqui em concordo, né gente, que é uma política de privacidade e tal. E esse aqui é o aplicativo, gente, já entrei no aplicativo, tá? E ele é maravilhoso. Então, vou testar aqui pela primeira vez com vocês, mas a minha amiga ela testou e ela conseguiu, então deu pra aprovar, né gente? Daí aqui, ó, eu tenho zero dimas, vou deixar a setinha pra vocês verem. E aqui é como, tipo, desbloqueações pra vocês fazerem, assistir anúncios. E os anúncios são de 15 segundos, menos de 15, é bem rapidinho, não precisa ter, fazer tanto esforço, sabe? E você ganha 4 diamantes a cada anúncio que você assiste. E você ganha 4 diamantes a cada anúncio que você assiste. E você ganha 4 diamantes a cada anúncio que você assiste. Então, gente, como vocês viram, o aplicativo é maravilhoso e sim dá pra ganhar Robux com ele. Mas aí, cala, eu já tô há muito tempo assistindo anúncio e ainda não ganhei Robux. Gente, tipo, você tem 20 diamantes, deixa eu ver, uns 100 diamantes. Você pode dar de 750, é um pouco difícil, mas ao decorrer do tempo você vai conseguir. E você ganha até 20 Robux, gente. Pode até ganhar menos ou mais, tá? Mas, então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu super fantástico, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E compartilha o canal pra gente chegar logo a meta de mil inscritos, gente. Falta muito pouco pra gente fazer o sorteio de 250 Robux, gente. Isso mesmo, 250 Robux. Eu sei que vocês vão gostar, porque tem muita gente que não tem Robux. Então, isso é uma coisa muito boa pra quem não tem Robux, né, gente? Então, beijos. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Beijos. Bye, gente! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.